M.C. Long, Gustavo Martins na base, sigo o ano moleque Bevei minha mina pra dar um pião na quebra My love e o favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era uma dela, era uma dela Tava de jackass, bufumana, skunk Tava com a minha fiel, mas a vez tem uma de dez amantes Tive com vez de camomila, eu passei elas em pina Só sei que nem posso olhar pro lado, senão a honra briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho, pula lá, vamos briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que passa se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que se passa só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa Eu sou ciumento, e ela é briga, eu sou ciumento, e ela é briga Música long, Gustavo Martins na base Sigo ano, moleque Levei minha mina pra dar um pião na quebra My love e o favela, tava tendo uma festa Eu não fui convocado e acabei esbarrando nela Era uma dela, era uma dela Tava de deck, netbo fumando skunk Tava com a minha fiel, mas a vez tem uma de dez amantes De bico verde, camomila, eu passo e elas empinam Só sei que nem posso olhar pro lado, se não arruma briga Tô casado hoje, tá meia do seu olho, pula lá, vamos briga O nosso amor é chocolate com pimenta Eu sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que passa se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa O nosso amor é chocolate com pimenta Sou ciumento, e ela é briguenta E a cada dia que se passa só se fortaleça Nossa corrente de felicidade imensa MC Long, Gustavo Martins na base Sigo ano, moleque E a cada dia que passa se fortaleça 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 E a cada dia que passa se fortaleça